O lance do Leonardo sempre foi carro, desde pequeno. Tanto é que por muito tempo trabalhou no ramo automotivo em Campo Grande. Há cinco meses, Leonardo finalmente conseguiu abrir o próprio negócio e começar a trabalhar com o que ele realmente se identifica. Apaixonado por antiguidade automotiva, aqui na loja é possível encontrar diversos acessórios para carros antigos. Assim como o Fusca e a Brasília. Agora estou vivendo intensamente esse movimento de antigo mobilismo. Tudo que agrega, né? Envolve a gente estar mexendo, como bike, alguma coisa vintage também. Como é que surgiu a ideia de montar a loja? Eu, mas cinco companheiros, começamos a se encontrar para trocar ideia de experiência, de Fusca basicamente. Aí criou-se a confraria, que hoje tem uns 30 integrantes fixos. E nesse convívio de estar com a galera, trocando ideia, pesquisando as coisas, aí veio, deu a luz de montar a loja. Muitas das peças ele mesmo acha em ferro velho e dá aquela repaginada. Mas a maioria vem de grandes centros, como São Paulo, onde o mercado de acessórios para carros antigos é bastante aquecido. E com uma infinidade de opções que são capazes de encher os olhos daqueles que, com muito custo, sempre buscam algo diferente para incrementar o carrão vintage. Vai desde uma lanterna, que custa 15 reais, até, sei lá, um jogo de roda de época, que custa em torno de 2, 2, 300, às vezes 3 mil reais. Entre as relíquias do Leonardo estão o Fusca e a Kombi, que segundo ele, não tem preço. Tenho esse Fusca 81, que está, como se diz, a meu gosto, né? Tem alguns acessórios, sempre, sempre eu estou mudando, ele nunca está igual. Às vezes o paralama lá está branco, esse aqui está preto, aí eu inverto a cor. Faço por gosto mesmo, entendeu? E tem a Kombi, que é um estilo Hoodie Ride, que conheci na internet, que achei muito bacana. Como uma coisa vai puxando a outra, na oficina dele também é possível encontrar alguns modelos antigos de bicicletas. Da década de 80, tem uma da década de 40, que é a mais antiga que eu tenho. Também, da mesma forma, você vai achando, vai restaurando, buscando peças na internet, e vai montando, e serve para comércio, serve para curtir também. E é nessa pegada vintage que ele pretende, em breve, montar um bar temático ali mesmo na oficina. Afinal, sempre há motivos para reunir a galera que curte o bom e velho rock'n'roll. Tchau, tchau.